Olá patriotas, seja muito bem-vindo a esse canal, se você gostar da matéria, não se esqueça de deixar aí a sua inscrição nesse canal e também no canal Resistência Nordestina que está aí embaixo, pois esse canal já tem vários strikes e a qualquer momento pode fechar. Você já conhece o sistema brasileiro e sabe quanto é difícil trazer matérias como a nossa em canais do YouTube. Portanto, se inscreva lá para você continuar recebendo notícias aqui direto do canal Bolsonaro 2022 no Nordeste. Patriotas, eu tenho várias notícias aqui e uma delas é muito importante. Quero dizer para você que duas pessoas estão nesse momento correndo perigo de vida. De alguma forma, essa pessoa está correndo algum tipo de perigo, uma jornalista e pássima, um ministro do STF. Mas esse assunto eu só vou poder falar depois que eu trouxer alguns outros assuntos importantes para que você entenda o porquê desta matéria. Patriotas, fiquem aí e vão compartilhando. Patriota, algumas pessoas falaram algo sobre a questão da Rússia. Eu já falei duas vezes e vou voltar de novo a falar da Rússia porque a mesma situação que nós estamos passando no Brasil, que Bolsonaro está passando no Brasil, a Rússia também está em uma situação muito difícil. Eu vou trazer para você algumas coisas que estão, as tensões que a Rússia está vivendo agora no governo do Putin e para você entender rapidamente como é importante que Bolsonaro se aproxime nesse momento da Rússia para que tenha alguém à altura em casos extremos. Entendeu? Olha, Patriota, Brussel deplora a escalada de tensão com Moscou. A liderança da União Europeia criticou as tensões entre Moscou e Praga pelas questões, ou pela questão militar, claro, tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Então as questões relacionadas, as tensões entre Moscou e Praga é a questão da Ucrânia, a questão militar. Outro vídeo eu vou te explicar porque a Rússia está tendo este problema com a Ucrânia, entendeu, Patriota? Para você que não sabe. O Baro José, autorrepresentante da União Europeia, pede à Rússia que retire as tropas da frente da fronteira da Ucrânia. Não é só isso não, Patriota. É uma série de problemas que a Rússia, que a Ucrânia está passando nesse momento. Palek Navassi é um outro problema para o Kremlin, né? Esse cara é um crítico do governo Putin, né? Ele agora está se recusando a comer, né? Se recusou a ter qualquer tipo de alimentação e resultado disso é que ele está com uma lesão grave no fígado, né? Por não querer se alimentar. Esse protesto já dura bastante tempo e está aí o Palek pode sofrer sérios danos se não voltar a se alimentar, é claro, né? Ele, eu não sei, Patriota, posso dizer no momento qual é ou quais são os objetivos de Palek ou qual é a sua ideologia, tá? Mas esse cara é um sério crítico, você já acompanhou aí outras problemáticas, né? Entre ele e o Putin. Outra dificuldade que a Rússia está enfrentando nesse momento, Patriota, é com a República Tcheca, tá? Moscou também enfrenta uma grave crise, né? Diplomática com a República Tcheca e, diante disso, foram 20 funcionários da Embaixada Tcheca que foi tirado aí das suas funções na Rússia e expulso do país, tá? Em resposta, a República Tcheca mandou 18 diplomatas russos voltar para casa, ou seja, expulsou do seu país. Então, Patriota, são problemas... é só uma partezinha do que está vivendo o Kremlin nesse momento. Quando eu falei no primeiro vídeo que a Rússia está sozinha na geografia, no tabuleiro aí da política mundial, tá? É porque, Patriota, ela está realmente sozinha. Não é só esses os problemas que a Rússia enfrenta. Esse vídeo não é um vídeo para falar aí exatamente da política externa russa. Mas, para dar para você uma visão geral, algumas pessoas até dizem, ah, mas a Rússia não é o único parceiro no momento que Bolsonaro pode ter a altura de uma China, de uns Estados Unidos, que são países altamente tecnológicos em questões de um possível confronto, né? E como o nosso estado do Amazonas é visado por todos, porque tem urânio, porque tem nióbio, porque tem ouro, porque tem diamante, porque tem água que dá para sustentar o planeta 250 anos, isso foi encontrado pela Universidade Federal do Amazonas, e porque tem as árvores mais importantes para a medicina, para os laboratórios mundiais, para vários remédios, além de pássaros, além da diversidade em geral, então nós temos tudo nas mãos, então precisamos de um guardião que devia resguardar esse patrimônio nosso. E o Brasil ainda não tem um exército à altura da China, à altura dos Estados Unidos, e até mesmo de outros países como Alemanha e França, que vivem de olho aí, inclusive a França já entrou no Brasil dez vezes, tá? E há pouco tempo ela ameaçou tomar o Amapá, portanto Brasil, nós precisamos nos preparar, tá? Nos preparar, cava buraco e esconde aí o seu badog, entre aspas, né? Entendeu, patriota? E aí, patriotas, a Rússia tem uma outra problemática, assim como fez a República Tcheca com a Rússia, com o Kremlin, Estados Unidos também expulsou vários diplomatas russos, e a Rússia expulsou vários diplomatas americanos, então tá difícil para a Rússia, então a Rússia tá se apegando a qualquer país, e se o Brasil chega agora e colocar na mesa um bom propósito, a Rússia com certeza vai se apegar e vai se unir ao Brasil, você tem os melhores equipamentos nessa área, entendeu, patriota? Eu tenho visto alguns vídeos relacionados aí ao exército russo, é por isso que os Estados Unidos, naquela época, não entrou aí para tirar o Maduro, porque o Maduro se escondia atrás das costas do Putin, ou seja, a Rússia emprestou o seu nome para a Venezuela, aí se defender contra qualquer tipo de confronto envolvendo outros países, tá certo? Então, patriotas, tá aí, patriotas, outro assunto importante é sobre a CPI, porque uma coisa tem a ver com a outra, eu te falei que o embaixador, o embaixador chinês, que destruiu a Argentina, ele recebeu uma missão, segundo o jornal Cidade Online, tá lá a matéria até hoje, tá, não é o que eu tô falando, essa matéria diz o seguinte, que o embaixador chinês, que destruiu o governo, e colocou, o governo Macri colocou lá o regime comunista, esse mesmo embaixador recebeu a missão de vir ao Brasil para não deixar que a reeleição de Bolsonaro aconteça, ou se preciso, tirar ele antes, tá? Diante dessa situação, foi criada uma CPI em meio ao caos, esta é a CPI mais impopular que o Brasil já teve, entendeu, patriotas? E não é para menos, não é para menos pelo seguinte, patriota, o governo teve várias vitórias agora, né, colocou aí, né, Rodrigo Pacheco, né, também elegeu o presidente da Câmara, né, e tudo mais foi feito aí com a força incrível, né, o governo se mostrou forte na questão da troca da liderança aí, né, tanto do Senado quanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, mas agora com a CPI parece, parece-me que a base do governo está fraca, né, sabe por quê? Porque a minoria comunista, a minoria está à frente da CPI, inclusive um nordestino daqui, né, o Renan Calheiros é o relator dessa CPI, entendeu, patriota? Tem para acreditar, patriota, que um governo que elegeu o senador, o presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, que elegeu aí o presidente da Câmara, esteja aí, como se diz, esteja manquejando para formar aí a questão aí da cúpula da CPI. E a CPI, agora, os tópicos da CPI é todo contra o presidente da república, só ministros e secretários do presidente da república serão chamados para depor. Não tem um governador sequer, não é para menos, a minoria comunista venceu a maioria. Ou essa maioria é vacilona, ou essa maioria não está com o presidente. Você entendeu, patriota? É apenas um setinho, coisa normal no Brasil. O brasileiro, por natureza, já nasce corrupto, não se deve confiar em brasileiro, principalmente na política, infelizmente. É uma minoria de brasileiros que a gente tem realmente confiança, mas a maioria, meu irmão. Olha, por exemplo, não estou falando bobagem, Rodrigo Pacheco, foi, garantiu, beijou os pés do presidente para receber o apoio, recebeu o apoio, recebeu o voto, recebeu tudo. Venceu as eleições para presidente do Senado. Agora, o DEM está falando em colocar Rodrigo Pacheco como pré-candidato a presidente da república, ou seja, ele vai ser aí um rival do capitão Jair Bolsonaro. Você entendeu, patriotas? O DEM. E aí eu te digo uma coisa, Rodrigo Pacheco vai aceitar ou não vai? Eu não confio, eu não confio em Rodrigo Pacheco, porque por conta dele essa CPI está aí. Ele foi o maior interessado, aliás, um dia antes de o plenário do SPF julgar se era aberta essa CPI ou não, se o voto lá do canalha, do ministro, de ter pedido a CPI, era correto ou não. O Rodrigo Pacheco, um dia antes, já instalou a CPI, correndo. Então, o que é que o Supremo ia julgar mais? Mais nada, tá? Então, é isso, patriota, nós estamos lidando no país com um bando de hienas, tá? E como disse um jornalista de fora do país, o Bolsonaro está remando sozinho, tá? Se não fosse pelo povo que, de alguma forma, mesmo amedrontados, que eu nunca vi povo para ter medo com o povo brasileiro, ainda o apoia, né? Mas eu não confio, tá, patriotas, diante das últimas, dos últimos chamados para protestos, né? Meia dúzia de gato pingado apareceram nos protestos. Então é isso, patriota. Ah, propósito disso, falando do STF, você deve ter assistido o Marco Aurélio de Melo, abriu o jogo para o globalista, que votou em Fernando Haddad, né? Ele que soltou o André do Rap, o nobre ministro Marco Aurélio de Melo, votou no Fernando Haddad. Coincidência ou não, né, patriota? Foi bom prefeito, mas não foi reeleito, né? Rimou, né? Foi bom prefeito, mas não foi reeleito. O povo resolveu dar um pé, dar três pés aí no fundo do Fernando Haddad, né? Então, patriota, o povo brasileiro de vez em quando acerta, né? De vez em quando eles, né? Depois de falar dos tolos, vamos falar dos heróis? A jornalista Leda Nagle, ela trouxe uma matéria que eu coloquei aqui para vocês há uns três dias atrás. É uma gravação que o jornalista fez de uma rádio e eu passei aqui para vocês, tá? Sobre a questão envolvendo STF, Lula, o Adélio Bispo e Bolsonaro. Vocês já sabem do que eu estou falando, né? Eu não vou repetir aqui as palavras para não levar mais um strike, tá certo? A Leda Nagle hoje trouxe uma matéria nas suas redes sociais falando exatamente sobre isso, confirmando aquilo que nós falamos aqui e que muita gente disse que era fake news, que eu não tinha essas informações, que nenhum jornalista tinha falado isso antes. De cara, uma das maiores jornalistas do Brasil abriu o jogo e contou tudo, tá? Através de um Twitter que ela leu de um agente da Polícia Federal. Inclusive o novo delegado que o Bolsonaro nomeou agora para a Polícia Federal. Bolsonaro que trocou aí quase todo mundo porque ele quer saber o que aconteceu com ele lá em Minas Gerais, tá certo, patriotas? Patriota, essa jornalista começou... Ela já é bem famosa, né? Mas agora ela está no olho do furacão. Sabe por quê, patriota? Ela foi a única jornalista famosa que deu publicidade a essa notícia, que é a notícia mais importante, digamos, do século. Quem foi que autorizou o lobo solitário, entre aspas, a fazer o que ele fez com o Bolsonaro, tá certo, patriota? E ela foi a primeira jornalista a dar publicidade a esse fato. Portanto, só por esse motivo, ela tem que ter muito cuidado, tá certo? Um outro fato é o seguinte, eu falei isso ontem. O Nunes Marques, o jornal Cidade Online, colocou isso. Ele demonstrou interesse em mostrar o que está nos telefones dos advogados. Advogados, tá, patriotas, abrir e quebrar o sigilo dos telefones. Não sei por que não quebraram o sigilo até hoje, né? Porque o STF não autorizou. Então, patriotas, ele se mostrou, né? Inclusive o jornal Cidade Online citou isso, que há uma probabilidade de que o Nunes Marques faça isso. Se ele se meter a divulgar o sigilo dos telefones dos advogados do Adélio, algo de muito ruim pode acontecer com ele, tá? Então, é bem provável que os grandes que até hoje conseguiram segurar que a polícia técnica não fizesse uma varredura nos telefones, vá aprontar alguma para o ministro. Portanto, todo cuidado é pouco no Nunes Marques. A última decisão que o senhor tomou foi chamada de novato. Portanto, essa gente aqui da República Federativa das Bananas são perigosos. Patriotas, eu fico por aqui. Peço que, por favor, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Aí embaixo está o canal Resistência Nordestina. Por favor, nos dá esse apoio. Também nós temos aí uma petição por uma intervenção militar com Bolsonaro no poder. Se você achar que isso é correto e que o Brasil precisa realmente dessa intervenção, vai lá embaixo e dá uma força aí nessa petição do nosso amigo, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Daqui a pouco, em breve, a gente vai divulgar o nome de quem é o dono dessa petição. Não está autorizado, por enquanto, por questões de segurança.